Você está escutando o podcast do Torne-se um Programador, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento upmedal.com, provas oficiais quando e onde quiser. Vamos lá. Respondendo a pergunta do meu amigo Robert. Danilo, eu realmente gosto bastante de C Sharp, gosto de Delphi, estou acostumado com uma aplicação onde eu tenho a possibilidade de criar um sistema com uma linguagem compilada. E aí, agora eu me vi utilizando uma linguagem mais de script para criar uma aplicação e através dessa linguagem de script, eu simplesmente precisei fazer com que a minha aplicação rodasse, minha aplicação entrasse no ar, que minha aplicação funcionasse. Beleza, até aí tudo bem. Só que eu notei que quando eu crio a minha aplicação, tem um monte de coisas que é diferente do que em C Sharp. Em C Sharp eu tenho um padrão que eu posso seguir da mesma forma que é o Delphi, da mesma forma que o BB, o Asp, e assim sucessivamente. E nessas outras linguagens, eu não tenho um padrão bem definido. Cada um que vai fazer, faz de um jeito, ou seja, baixa um plugin, outro plugin, etc. Então, essa é a diferença de você escolher uma aplicação que você vai utilizar mais a tecnologia Open Source, ou seja, a comunidade Open Source para você construir o seu software, e quando você vai utilizar uma aplicação que já vem mais de uma empresa, uma aplicação mais corporativa. Tá bom? Tanto o C Sharp quanto o Java, apesar de o Java trabalhar muito com comunidade, tem muita parte Open Source forte, mas tanto o C Sharp quanto o Java, na minha opinião, são linguagens que normalmente grandes corporações utilizam. Então, ah, Danilo, eu quero trabalhar em uma grande corporação. Então, você precisa saber C Sharp e Java. Fácil, assim, sem sombra de dúvidas, você vai precisar saber. Por quê? A maioria das empresas grandes, elas acabam se relacionando com outras empresas grandes. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu mesmo dou treinamento, que é o próprio Itaú. O Itaú utiliza Java à torta direita dentro da empresa, utiliza o C Sharp à torta direita dentro da empresa, tem alguns projetos em Node, tem, tem alguns projetos em PHP, possivelmente deve ter. Mas o tempo inteiro utiliza tecnologia de uma empresa mais grande, maior, na real. Então, se você for olhar Microsoft, quem que é gigante por trás da Microsoft? Não, desculpa, o C Sharp. Quem que é gigante por trás do C Sharp? É a Microsoft, né? Então, a Microsoft, empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo, é a mantenedora ali, né, do C Sharp. E aí, você tem a Sun também, que acaba trabalhando com Java. Ou seja, então, você tem essas duas empresas que são grandes, que acabam tendo pessoas de comercial, que acabam conversando com donos de empresas grandes, donos de empresas grandes se relacionando com donos de empresas grandes, acabam gerando ali um certo network, que acaba mandando ou ditando as regras de que tecnologia que você vai acabar utilizando. Então, normalmente, tecnologias como C Sharp e Java são utilizados para empresas das grandes. E startups, novas empresas, empresas pequenas que estão começando, aí utilizam outras linguagens de programação. Por exemplo, Python, por exemplo, Rubion Reis, por exemplo, Node.js, PHP. Quem gosta muito de PHP é agência, então tem muita agência que utiliza o PHP por causa do WordPress, tá? Então, muita agência utiliza, muita, muita, sério mesmo, muita agência utiliza o PHP. Então, assim, se a gente fosse falar a quantidade de profissionais que tem formado no mercado, eu digo que o maior índice de programadores formados que existe é em PHP, pelo fato de ser uma linguagem muito, muito, muito antiga, uma das primeiras linguagens que foi criada para a web. E também tem muita agência espalhada. Sabe que o Brasil é mais formado por micro e pequeno empreendedores do que empresas grandes, né? A gente acaba gerando muito mais empregos por micos e pequenos empreendedores. Então, agência tem um monte, e por ter um monte de agência, obviamente, tem um monte de demanda também para pessoas que trabalham com PHP. Mas aí é a lei da oferta e da demanda. Então, muitas vezes, você vai receber um pouco menos trabalhando com PHP do que trabalhando com C Sharp, com Delphi, com Node.js, com outras linguagens que acabam tendo menos, ou seja, mais escassez de profissional, tá? Então, a questão aí não é a linguagem de programação, não é a ferramenta, é a escassez de profissional. Quanto menos profissionais tem, naquela linguagem específica, mais dinheiro você pode ganhar pelo fato de você ser um profissional escasso, tá bom? Então, começa por aí a lei da oferta e da demanda.